Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar, eu vou me juntar de novo É o estado de pesado, eu vou me juntar de novo É a primeira tida, eu vou te falar Eu preciso te dar me te dar de novo Encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Não sentiu o que eu senti Eu preciso de estar aqui A emoção está contigo Ver o sol no fim E ver a vida acontecer Um dia de domingo Mas voltaria e vencedor O barulhado conta a emoção Mas voltaria e vencedor E deixar falar a hora do coração Mas voltaria e vencedor O barulhado conta a emoção Mas voltaria e vencedor E deixar falar a hora do coração E deixar falar a hora do coração E deixar falar a hora do coração